Eu fui a Bangkok, eu ouvi uma voz, olha, faz meu túmulo, eu fui assassinado, eu sou milagrelo, como eu vivo lá? Eu não inventei não, eu ouvi. Você viu exatamente, até os detalhes assim? Eu mandei fazer, mandei fazer cama de casal, eu posso pegar uma berrada junto com ele. Você pensou nisso? Eu pensei, eu pensei, tanto assim que eu vou me enterrar aqui, eu já botei minha mãe dentro. Desci, mas você fala tão natural, eu vou me enterrar aqui, parece que é você mesmo que vai vir falar, acabou. Claro, eu botei minha mãe dentro, ele não vai tomar conta da cama toda? Você fala muito natural, você não tem medo da morte? A morte é um descanso da vida, o dia que você sair dessa p*** aqui, você não tem mais que lavar dente, que lavar a boca, que lavar, tomar banho. Você não tem mais que comer, você não tem mais que visitar ninguém, nem amigo, nem amigo, não tem mais ninguém, acabou. Eu vou definir, é a vida, a vida termina ali, a morte é o descanso da vida. Aí você passa a ser apenas, você é apenas, como é que se chama? Energia. Energia. Energia, é o que nós vivemos, nós somos energia. Você falou, Desci, que a sua irmã tá enterrada aqui no tubo. E aqui no teu tubo, aqui em cima, essa frase que tá aqui, olha, luz, força e energia. Energia, foi o que eu ventei. Eu acho que, eu sou força, eu sou força, sou luz e sou energia. Legal, peraí, deixa eu pegar o fiozinho aqui. Eu sou. Aí ficou, você é feita de energia, né? Isso, isso. Eu sou apenas energia, mais nada. Não sou nem alma, não tenho nem alma. Eu tenho energia. Nós nos movimentamos com a nossa própria energia. Pra isso é o sangue. O sangue para, para tudo, morre tudo. Você pode entrar aqui dentro, pra me mostrar direitinho, e não te assusta sentar em cima do seu túmulo. Você tava me assustando porque, vê que isso aqui é mármore, não vai furar a... Desce, posso sentar? Ah, é. Posso sentar aqui? Eu acredito, pode sentar. Deixa eu sentar aqui. Você acha o quê? Isso aqui, são os filhos, são os filhos da vida. Guarda-se, guarda-se a memória. Não fica nada aqui. Você acha que depois que morre, acabou desse... Acabou, acabou não. Cada um tem sua etapa. Cada um tem a sua... Tem a sua vida marcada, tipo... Não acredito muito em religião. Eu sou mais, fala, a verdadeira natureza, sabe? Porque você vê a natureza, montanha, terra, água. Isso tudo é uma energia fora do comum. E isso é que é a verdade. Não é mentira, não é sonho. Você acredita em céu e inferno desse... O céu é aqui, o inferno é aqui, a vida é aqui, tudo é aqui. Tudo é aqui. Tudo é aqui, tudo você passa. O inferno é um aborrecimento, o inferno... Não existe inferno, não existe céu. Existem vidas, vidas. Cada um tem uma colocada de uma forma. Seu câmera, é importante deixar sempre a imagem aberta para mostrar que ela está sentada. Inclusive, me convidou, ela está sentada em cima do túmulo dela. E eu... Não, tem sua irmã. E mesmo que tivesse... Ela está sentada na cara com a boca... Em cima dela, está sentada em cima do túmulo. Que é um lugar que pode sentar. Quantas pessoas cabem aqui no túmulo? Vocês são duas pessoas. Duas pessoas. Pela lógica, são duas pessoas. Aqui é de fundo para duas pessoas. Então, se eu pedisse para depois vir para cá, quando eu morresse também, já não ia caber, não é verdade? Não, aqui é a família dela. Já me aguentou a vida inteira? Aqui é a minha família. Aqui é a minha irmã. Eu vou ter minha irmã. E esse cara aqui, que o Menachéu que quer. Ele diz, deve ser invenção minha. Você sempre fala disso, né? Mas você acha que para você ter tido essa criação, de ter feito uma pirâmide... Sei que é, mas eu acho que é uma maluquice qualquer. Que eu tenho. É uma maluquice verdadeira. É uma maluquice linda. E fazer o túmulo para quem quer que seja. Você já foi espírita? Não foi nada. Não sou nada. Eu sou uma mulher ignorante. Eu sou uma mulher alfabeta. Eu nunca tive... Eu nunca tive... Assim, pessoas para me orientar, me ensinar... Me botar em forma de culta. Eu nunca fui culta. Eu sou uma mulher vivida. Eu vivi a vida. E eu aprendi porque para aprender. O que eu não aprendi, eu não aprendi. Você acha que você não... Você fala assim, eu não sou nada. Mas por que que todo mundo acha que você é tudo? Porque quer agradar. Cada um que me olha da forma que quiser. A mim não me atinge. Não te atinge. Quer dizer que então aqui vai ser o seu descanso eterno. Descanso eterno o quê? Descanso eterno é a minha vida. É o meu descanso eterno. Depois da morte suma. Desaparece a energia. Com certeza. Você é um fundo junto com o vento. Muito legal. Muito legal a forma de você pensar. Agora para a gente finalizar. Você tem um monte de coisa para fazer hoje. Eu também não quero te atrapalhar. Assim, se você pudesse congelar o tempo. Se você pudesse congelar o tempo. Para que você nunca se acabasse. Para que nunca essa matéria acabasse. Você faria isso? Porque a gente te ama, Desi. Pelo amor de Deus. Mas isso é de mentira. É mentira? A gente ama essa mulher? É. Você fala que é mentira? Como é que você fala que é mentira? Estou abençado. Para de conta que é verdade. Eu também não quero te atrapalhar. Eu também quero te atrapalhar. Eu também quero te atrapalhar. Eu também quero te atrapalhar.